Música Na hora de fazer as suas compras, visite o Shopping Popular Maringá Que oferece uma variedade de lojas que lhe proporciona comodidade e praticidade Com várias lojas de vendas e produtos e serviços em um só lugar O Shopping Popular do Maringá dispõe de dois acessos Avenida Barão de Mauá, 3.289 E Rua Doutor João Carlos de Azevedo, 35 Jardim Maringá, Mauá O ponto certo das variedades e preços baixos Conheça algumas lojas que espera por sua visita Loja Faísca Street Shop As principais novidades com preços imperdíveis Shopping Maringá Mauá, Box 4 Telefone 4576-1657 Loja Faísca Street Shop Em Mauá, você já tem uma loja especializada em toda a linha da tecnologia LED Lâmpadas, luminárias, fita, refletores, spots e acessórios Mundo LEDs, LEDs de A a Z Avenida Barão de Mauá, 3.289, Box 18 Ou Rua João Carlos de Azevedo, 35 Jardim Maringá Telefone 2885-3059 Mundo LEDs, LEDs de A a Z MC Mauá, cartuchos e impressoras Manutenção de computadores, notebooks e impressoras Além de recargas e vendas de cartuchos Shopping Popular do Maringá Mauá, 98298-4160 986-98-2509 Sua autoestima está em seu sorriso Aqui você pode sorrir Via Odonto Clínica Dentária Preparada para atender você e sua família Equipamentos modernos Com comodidade e conforto E atendimento personalizado Ótimas condições em tratamentos particulares E planos conveniados Agende uma avaliação sem compromisso Horário de atendimento De segunda a sexta Das 9 às 18 e 20 Telefones 4542-3382 E 94771-7633 Via Odonto Clínica Dentária Avenida Barão de Mauá 3289 Shopping Popular do Maringá, Mauá Via Odonto Clínica Dentária Aqui você pode sorrir Academia Elite Há seis anos cuidando do seu bem-estar Musculação, circuito funcional, abdominal, maitai, jiu-jitsu, danças sertanejo universitário e zumba Atendimento personalizado e professores qualificados De segunda a sexta Das seis à meia-noite E aos sábados Das oito ao meio-dia Avenida Barão de Mauá 3289 Primeiro andar Sobre loja do Shopping Popular Maringá, Mauá Telefone 975025483 Academia Elite Assistência técnica Assistência técnica Diferentes celulares Rapidez no prazo de entrega Manutenção e consertos de celulares e tablets de todas as marcas 996141717 4542-3347 Rua Dr. João Carlos de Azevedo 35 Shopping Maringá, Mauá Lojas 11 e 12 Diferentes celulares Você sabia que as pessoas se lembram de 20% das informações que leem e 30% do que ouvem? Mas quando a mensagem é um vídeo, a retenção dessas informações é de 70% Por este motivo, os vídeos são praticamente três vezes mais eficazes que as outras opções E agora com o serviço Divulgação Express do canal NBS Você poderá transmitir seus anúncios em vídeos de maneira mais ágil e eficiente Além do seu anúncio estar sendo inserido nos conteúdos do canal NBS Você também poderá compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos e clientes E o mais importante Poderá impulsioná-lo através dos canais do Google como AdWords e Facebook Buscando o seu público-alvo e alcançando milhares de visualizações e cliques E o mais legal, você quem programa quanto poderá gastar E quando você ver o retorno, não vai mais querer abandonar esta ferramenta Que já tem ajudado muitos empresários a vender mais e atrair novos clientes E os custos são tão baixos que você vai se perguntar por que não fez isso antes Ligue 4518 1244 ou 94036 4050 Divulgação Express, canal NBS